Agora a gente fala de um assassinato no início da manhã de hoje em Caratinga. O jovem foi morto a tiros próximo ao posto de saúde do bairro Esperança 1. Presta atenção nessa seta, que essa seta vai mostrar exatamente aonde é que ele vai cair. Tá vendo que o povo tá escutando uma barulhada ali, Lamoni? E olha lá, ó. Certamente os estampidos já tinham sido efetuados. Aí ele correndo aí, ó. A mulher tava junto com ele, correndo também. Ó, é o desespero, ó. Não tem mais como socorrer. Já cai aí. Esmaecido, né? É, quem vai contar esse caso pra gente é o repórter Miguel. Ô Miguel, impressionante, né? Esse caso lá de Caratinga, do Esperança 1. Como que essa violência, ela está tão próxima da gente, né? Independente da hora do dia, né, Miguel? Você vai contar desse caso. Bom dia ainda, Miguel. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. A gente sempre fala de ocorrências, principalmente contra a vida na cidade de Caratinga. Ontem, por exemplo, a gente falou de uma tentativa de homicídio contra duas pessoas na zona rural. Mas hoje, sobre esse homicídio, às 7h54 da manhã. Como você narrou parte das imagens aí, essas imagens gravaram parte da dinâmica do assassinato. Isso porque a vítima de 19 anos, identificada como Victor Coelho da Silva, levava a companheira para a unidade de saúde quando ele foi surpreendido por duas pessoas que chegaram de moto e atiraram. Mas como a gente percebe aí nas imagens, após ele ser alvejado, ele anda por alguns metros e cai em frente à unidade de saúde. Conheço também algumas pessoas que estavam sentadas em frente ao posto, a companheira de Victor e outras pessoas também que estavam nas proximidades saíram correndo bastante assustadas. Inclusive, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, mas infelizmente não havia mais nada o que fazer. Equipes da Polícia Militar compareceram ao local, fizeram os primeiros levantamentos e a Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo de Victor foi levado para o IML da cidade. Só que até o início desta edição, a autoria e a motivação do assassinato ainda não foram informadas. Isso porque a ocorrência ainda está em andamento pela Polícia Militar e, claro, em qualquer momento, a polícia pode divulgar novas informações acerca deste assassinato no bairro Esperança 1, que vem da cidade de Caratinga. Nico? Acorde, a paz para Caratinga, viu, gente? É, o posto de saúde. Aquela história, né, da pessoa que muitas vezes a polícia fala de envolvimento, né, de algum problema, algum acerto de contas, ou um problema relacionado aí a rivalidades, né? Ou outras questões, né? Hoje o ser humano tudo resolve dessa forma aí. Aí não interessa se está num posto de saúde, se está num bar, se está numa farmácia. No dia desse a gente mostrou lá no Vale do Aço, a pessoa que chega lá na porta de um bar e sai picando fogo em todo mundo. Aí chega atirando, quem estiver perto aí, ó. Olha o desespero. A mulher já correu sabendo, tá aí. Infelizmente, foi morto. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG.